E aí galera, beleza? Aqui é o Fúria e eu voltei com esse vídeo de opinião, minha honesta opinião A franquia Jurassic World e vamos continuar onde paramos, falando do Kevin Kduka temporada 2 Agora vamos para a terceira, a quarta e a quinta No último vídeo vocês vão perceber que vai ser do Fallen Kingdom, Big Rock e Dominion Então vamos lá Apenas isso, 9.7, não, 9.8 Vou resumir, lindo, perfeito, maravilhoso, desenvolvimento nice, melhor Mano, vou ser sincero, os campistas nessa terceira temporada já acabava aí mesmo A terceira temporada já tinha fechado a série com chave de ouro, mas não Vem a quarta, mas vamos lá O que eu achei da terceira temporada é simplesmente maravilhosa Porque essa nota, porque essa nota 9.6 ou em vez de 9 ou 10 barra 10 Eu vou explicar no meu resumo que eu vou achar Cara, a série é maravilhosa, os personagens são mais desenvolvidos, os melhores campistas da série Não estou zoando, não estou zoando, são os melhores campistas desenvolvidos de toda a série Melhor que a primeira, melhor que a segunda, melhor que a quinta, pra mim essa é a minha segunda temporada favorita Adiante eu vou explicar porque ela é a minha segunda favorita e eu vou explicar a minha opinião Cara, deveria melhorar algumas coisas, essas coisas e tal Mas a Scorpius é muito boa de vilã Ela é muito boa, mano, foi bem desenvolvida E eu já volto, galera, já volto Continuando, a Scorpius foi bem desenvolvida Mesmo com sua primeira aparição na série E ela foi bem desenvolvida Teve uma morte que eu gostei Até que foi um pouquinho maneirinha Foi até que maneira A Blugua lutando com a Scorpius pra mim Foi uma das melhores lutas Perdendo para a luta da quinta temporada Que na moral, mano Que luta linda de ver, pô Ai ai Mostra que a Scorpius Cara, a luta foi muito linda de ver, mano É muito incrível Cara, a luta foi excepcionalmente nice Vamos lá, vamos aqui O vilão é Scorpius X Que foi uma vilã ADB desenvolvida E etc O segundo vilão Ou antagonista, eu acho É o Doctor Who Que é o personagem que vemos No filme Jurassic World E na primeira temporada de Cape Cretations E o soldado que vai ser o vilão Na quinta temporada Pra mim É um vilão bom Mas não Não tanto Cara A série é boa Eu dou um 9.6 Essa série é maravilhosa Como é do jeito que tá Ela já é boa Acabava por aí E já tava perfeito Mas veio a desgraça Chamada Quarta temporada Então vamos lá Vamos lá Continuando aqui O resumo da Terceira temporada Cara, pra mim Os campistas foram bem desenvolvidos O Darius foi um pouco mais explorado A Samy foi mais explorada Do que a segunda temporada Ela foi mais explorada Ela recebe um pouco Do que ela Porque ela Atrapalhava Pra Manta Corp O Ben Começou a evoluir um pouco Ele não é mais aquela Criancinha infantil Que nós via Na primeira temporada E aquele Chatão Da segunda temporada Que é o pior bem Não, pior bem não Perdendo parada Quarta temporada Que é o pior bem da série Cara Cara, mano Sério Eu vou ser sincero O Ben O Ben Foi mais Desenvolvido E não Tá aquele Chatão Tá bom Continuando E não é mais aquele Chatão Da Segunda Da segunda E não é mais aquele Germofóbico Da primeira Temporada Então, né Então Eu gostei muito Desenvolvimento dos personagens Foi bem desenvolvidos O Cage Não é mais um babaca A Brooklyn Finalmente Não ligou mais Pro celular Parou de ligar Pro celular A Liasmina Foi também Explorado um pouco Mas eu gostei muito Então Vamos para Desgraça Da quarta temporada Que eu não quero falar Nesse vídeo Mas vou ter que falar E vai ser Me curtir o resumo Que eu vou xingar pra caramba Só este Um tempo Que eu tenho Suas Quarta Temporada Tinha necessidade De criar Essa temporada Não Tinha necessidade De fazer Tô na merda Não Tinha necessidade De continuar Não Não tinha necessidade De fazer A quarta Da temporada Não tinha necessidade Não tinha necessidade De fazer A quarta temporada É horrível Minha nota 1 Não 2.3 Tá horrível Tá uma bosta Enfia essa temporada Enfia Banda 2.3 Passa temporada É uma bosta Não tem necessidade De fazer Essa merda É o horror Cósmico Dessa temporada Eu disse Que se você Por um repouco Desse momento Merda Meu irmão Tudo é merda Se for a dinos Os dinos Sônica Coisa boa E não Salva Direito Se lá E o vilão É um merda É um bosta É um bosta Mal desenvolvido Do sérvio É tosco Merda Não tem necessidade Eu já soltei Toda a minha raiva Vamos para A quinta temporada De Jurassic Camp Cretaceous A quinta temporada Jurassic World Cretaceous A quinta temporada Barra Minha temporada Favorita E eu espero Que respeite Minha opinião Eu não vou inserir Aquele O casal Eu não inserir O casal De bosta Ali No resumo Da quinta temporada Que eu estava Com preguiça Porque é um horror Falar disso Mas eu também Vou falar Da Yasmin Da Sam Que foi bem desenvolvido Mas Para mim Não precisava Muito Mas Não vou Ficar focando Nisso Mas vou dar A minha opinião Que eu acho Dessa série Os campistas São desenvolvidos Muito bem São aplicados Muito bem Menos o Kenji Que é um bosta Ainda O Kenji É um pouco Mais explorado Ele é mais explorado Ele é mais desenvolvido Mais explicado O Ben É o Ben Ele é jogado Para mim O Ben já foi desenvolvido Na segunda E na terceira temporada Na quarta Ele já foi desenvolvido Mas Parece que ele voltou Para o início O destaque final E o Darius Está mais Adulto Pelo que parece Por enquanto Não Por enquanto A Brooklyn É a namorada Do Do Kenji Ah Kenji Ainda Brooklyn São Boa Sama Merda E o Yasami E a Yasmin São bem desenvolvidas E um casal E um casal Que até que gosto Mais ou menos Não vou citar Tanto deles Mas por que eu gostei Tanto dessa temporada Que me fez gostar dela Eu dou uma nota De 9.8 Um 10 barra 10 Ou sei lá Não Eu vou dar um 10 barra 10 Porque tudo é Não 10 barra 10 não Vou decidir aqui logo 9.7 Que Lá é tudo Na série É tudo aplicado Que eu queria ver Os protagonistas São mais desenvolvidos Um pouco mais desenvolvidos São mais desenvolvidos Os dinossauros Tem mais destaque Os dinossauros Tem mais destaque Na série Isso que eu gostaria Tanto de ver Na 4 temporada Mas na série Foi bem aplicado E as lutas São mais São frenéticas São boas E você se diverte E eu chorei Nessa temporada Por causa da Big H Eu não sei Eu não sei por que Eu não chorei Quando o pai do Darius Estava quase morrendo E eu não chorei Eu acho que eu sou um psicopa Mas continuando Cara Para mim a série É boa A quinta temporada É boa Para mim A minha melhor temporada Tudo lá Bem desenvolvido Tudo lá Bem aplicado O pai do Cage Para mim não é muito bom Eu dou um 4.4 O Cat finalmente morre Comemoração Momente E a Big H É uma tiranossauro É uma tiranossauro Até que boa Na série Eu gostei muito dela Porque Eu gosto muito De tiranossauros Eu gosto muito Da Big H Que ela foi também Desenvolvida muito bem E É só isso E é só isso Que eu acho Muito bem Da temporada E A temporada Deveria ser mais Deveria ser mais Explorada Deveria ter mais Coisa Algumas coisas Que agradariam Poucos fãs Ou a comunidade Que gostaria Tanto de Tirar Esse casal Mordito Chamado Kenji Brooklyn E o final É impecável É impecável É impecável É impecável Mano Jurassic World Fallen Kingdom Que é o próximo É a parte 3 Que eu vou falar Do Jurassic World Fallen Kingdom The Big Rock E Dominion Prepara Prepara A pipoca Que no domínio Vocês vão ver Muito de xingamento E vamos Então É isso Galera Espero que vocês Respeitem a minha opinião Essa minha sincera Opinião E honesta Opinião De Jurassic World Espero que gostem Não me xinguem Por causa De que eu gostei Da quinta temporada Já gostei Da quarta E quando fui Verde novamente Eu Desgostei Dela E eu gostei Da quinta Quando eu vim Pela primeira vez E quando eu fui Pela segunda Eu acho que eu vim Pela segunda vez Mas ainda gostei Então é Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Respeito Eu Podem mandar Mais coisas Mais coisas Para dar mais Minhas honestas Opiniões Então Falou meu povo Foi bom ver vocês E até o próximo vídeo Que eu vou produzir hoje Tchau